Agora eu quero chamar sua atenção, quero mostrar um flagrante, um flagrante de irresponsabilidade, imagens realmente absurdas. Em Rio Preto, motociclistas foram flagrados desrespeitando as leis de trânsito e colocando a vida em risco. As imagens são do Silvio Henrique, dá uma olhada. São cinco rapazes que aproveitam as ruas tranquilas de um loteamento na região norte de Rio Preto para fazer as manobras arriscadas. Em alta velocidade, eles empinam as motos. A cena se repete por várias vezes. A exibição se prolonga ao longo da tarde. Empinar moto é infração gravíssima, prevista no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de multa de quase 3 mil reais, quem for flagrado praticando as manobras tem a motocicleta apreendida, a carteira de habilitação retida e também o direito de dirigir é suspenso. Você acha que esses manezões estão preocupados com as punições? Não, querem ser o legalzão, querem achar que estão na moda se exibindo para os colegas. Me dá as imagens novamente sem o áudio para a gente observar o flagrante do Silvio Henrique. Eles estão tranquilões. Como o Leandro Weidmann falou aí na reportagem, é um local, é um condomínio fechado, não, um loteamento que ainda está em construção. Ou seja, tem pouquíssimo movimento. Mas independentemente disso, pessoal, se tem ou não movimento, esse tipo de coisa não pode existir. Numa dessas, o cara cai e aí se machuca, pode morrer. Ou então, tem algum outro veículo passando pelo local que não estava ali previsto, pode também se acidentar. Enfim, é uma babaquice que não tem tamanho, que não tem fim, né? Realmente não dá para entender o que passa na cabeça de um ser humano. Ficar perdendo a tarde inteira dele, empinando o moto, colocando a própria vida em risco. Realmente não consigo entender. Parabéns aí para o Silvio Henrique, que fez esses flagrantes para a gente em Rio Preto. O Silvio Henrique, que fez isso.